O Estado de Minas Gerais é responsável por 21% da geração de energia fotovoltaica do país e a região norte tem grande potencial explorado por grandes empresas do setor. E os pequenos produtores também podem ser beneficiados. Produtores rurais de Jaiba foram apresentados a uma modalidade de uso consorciado do espaço dedicado às usinas para a criação de galinhas caipiras. Largar o serviço na roça para aprender mais sobre o que se pode fazer, a roça. Esta foi a rotina desses produtores rurais do Projeto Jaiba. Aqui eles estão interessados em aprender sobre como produzir frango caipira. Desde as técnicas importantes sobre nutrição, genética e vacinação das aves, a produção do galinheiro. Aparentemente um curso de abicultura como outro qualquer. No entanto, muito além de ensinar técnicas de higienização de galinheiro, nutrição adequada e outras informações muito importantes para quem quer se dedicar à criação de galinhas, aqui está sendo implantada uma ideia muito interessante. Consorciar essa atividade com uma outra que se apresenta já muito promissora aqui no norte de Minas. Esse consórcio, você vai aproveitar uma área que já está fechada com tela, já tem um sombreamento. Esse sombreamento é importante para o animal, para o bem-estar animal, para ele expressar a sua atividade, sua produtividade, vamos dizer assim. E já tem o fator humano, né? O fator humano que vai estar ali do lado daquela estrutura, né? Vamos dizer assim, vigiando aquela estrutura e ao mesmo tempo agregando mais uma forma de ganhar dinheiro naquele sistema. A Aline é uma que já está prontinha para colocar em prática o que o Senar propôs. Ela arrendou 1.500 metros quadrados das terras que ela tem para instalar uma usina fotovoltaica. Está toda empolgada com o valor pago, pois é graças ao arrendamento que as contas de água e energia serão quitadas. No primeiro momento, nós gostamos da ideia porque ele utilizaria um pequeno espaço, né? Que aqui equivale mais ou menos 1.500 metros quadrados. E o valor que vai ser pago nesse arrendamento nos auxilia no pagamento da irrigação total das nossas outras lavouras. A Aline é da Bahia e há 10 anos mora no Projeto Jaiba. Ela explica que achou excelente a ideia de fazer o consórcio entre as placas solares e frangos caipiras. Quero investir o máximo da capacidade que esta área permite. A ideia inicial é de 500. O exemplo da Aline é o que está movendo toda esta turma do curso que mostramos no começo da reportagem. A Claudineia até tem frangos na roça dela, mas não explora da maneira como gostaria. Praticamente não. A gente já trabalha com frango, mas a gente está pegando bastante conhecimento com o curso agora. Bem mais conhecimento. E você tem vontade de consorciar com a energia? Tenho vontade, sim. Pretendo fazer isso, né? E o Elias largou todos os compromissos para fazer este curso. Afinal, a ideia do consorciado é muito interessante para ele. É a procura de gente diversificar, né? E a procura de renda, né? E eu fui convidado, eu aceitei para poder fazer o curso. Achei interessante, estou gostando do curso. E espero colocar em prática o curso e obter renda, né? Outras culturas também podem ser criadas nestes espaços. No entanto, o frango caipira está com um mercado muito promissor. O mercado hoje pede muito frango e muito ovo. Na verdade, não tem muita produção. A produção é ainda bem primária, ela é ainda bem escassa, né? E em relação ao consumo. O consumo dessa ave e do ovo é muito grande em relação à produtividade, à produção, né? E se falando do norte do estado. Durante o curso, foi feita uma divulgação do projeto O Sol é para Todos. Não só representantes do Senar, mas de instituições financeiras, empresas e políticos participaram do evento. A intenção é colocar estas pequenas usinas inicialmente em 100 propriedades de Jaiba. Cada propriedade será instalada em uma pequena usina de mil metros quadrados. É um projeto inicialmente avaliado em 35 milhões, mas é um projeto embrionário. Se tudo sair da forma que está sendo planejado, é um projeto que, num curto, médio prazo, pretendemos chegar em duas mil parcerias. Então, duas mil propriedades de parceiros, de pequenos produtores, teriam essa usina da nossa empresa junto com eles. e nós iríamos trazer a questão do benefício social, que seria a renda para esse parceiro. Uma empresa do norte de Minas foi a responsável pelo projeto destas usinas menores. As grandes usinas são extremamente bem-vindas. Elas geram emprego, elas geram aumento da receita tributária dos municípios, mas é importante que o pequeno produtor da região semiárida do norte de Minas tenha a oportunidade também de ganhar dinheiro com isso. O foco é ajudar o pequeno produtor e o incluir numa tendência de mercado, aproveitando da melhor maneira possível o que ele tem e sabe fazer. Tendo sucesso essa iniciativa, outras possibilidades com outros pequenos animais ou com outras culturas agrícolas serão implementadas, sempre baseado na viabilidade técnica e viabilidade econômica.